Oi pessoal, bem-vindos ao canal. Vamos conversar hoje sobre Despertar, da Octavia Butler? Seguinte, o Luke, lá do blog Um Café com Luke, que sim, ele faz com que eu leia várias coisas diferentes, eu adoro as indicações dele. Todo ano, acho que nos últimos três anos, se eu não estou enganado, ele promove em maio o Maio Sci-Fi, onde ele vai fazer leituras só de livros de ficção científica. Eu ganhei esse livro da Eliomara, minha amiga, no Natal do ano passado, e ele ficou aqui na estante aguardando o momento certo para ser lido, então eu resolvi lê-lo assim que surgisse uma oportunidade, quando eu lembrei que o Luke fazia esse Maio do Sci-Fi, eu resolvi lê-lo para postar o vídeo no início de maio. Então eu vou deixar o link do blog dele aqui para você acompanhar esse Maio especial de ficção científica também, e Despertar, para mim, foi o melhor livro de ficção científica que eu li até agora. Eu não sou um leitor-alvo aí de ficção científica, eu não tenho um grande conhecimento, só que a maioria dos livros que eu li de Sci-Fi, eu senti que tem uma narrativa um pouco mais lenta e tem aquela dificuldade de você se adaptar a tudo de novo que aquele universo ali com ETs, naves, enfim, outras sociedades intergalácticas, está te oferecendo ali, então leva um tempo para você se adaptar. Esse aqui foi de uma leitura tão gostosa e tão fluida que eu li ele em pouquíssimos dias e eu mal posso esperar porque esse aqui é a primeira parte de uma trilogia, então editor Amor Branco, por favor, lance logo as outras duas partes porque eu quero muito ler esses livros para ontem. Esse livro vai contar a história da Lilith. A Lilith acorda em uma cela de prisão e num primeiro momento ela se comunica apenas com uma voz que é colocada ali para se comunicar com ela dentro dessa cela e aos poucos ela vai tomar conhecimento de que na verdade ela está prisioneira, ela não sabe de quem e com o passar das páginas nós descobrimos que ela está sendo mantida prisioneira junto com os poucos humanos que sobraram da Terra. A Terra foi destruída por causa de uma guerra de mísseis que as potências mundiais realizaram e inclusive parece que foi meio que um suicídio coletivo, as potências decidiram mesmo vamos acabar com tudo e poucos humanos sobraram e foram resgatados por esses alienígenas de uma raça que se chama Oankali e esses alienígenas eles há milênios deixaram o seu planeta de origem e eles vão passando de planeta em planeta para fazer uma permuta genética, trocar aí seus genes e sempre tentando ajudar essas populações que estão em extinção ou já destruíram seu planeta. Então elas ajudam a reconstruir o planeta, elas ajudam a reconstruir essas raças através dessa troca de DNA e eles vão mudando, eles são como se fossem ciganos intergalácticos. E a gente vai acompanhar no começo do livro a Lilith entrando em contato com um desses alienígenas. Esses alienígenas eles têm uma forma, uma aparência muito peculiar que é descrita aqui no livro eles têm braços sensoriais com vários tentáculos, então eles conseguem fazer uma manipulação química do corpo dos humanos e também mexer com suas emoções e experiências. É muito interessante a leitura de toda essa parte e aos poucos a gente vai descobrindo que a Lilith foi escolhida como uma das pioneiras, digamos assim, para liderar essa reintrodução da raça humana ao planeta Terra. A gente vai descobrir que ela vai precisar despertar várias pessoas que todos eles estão sendo mantidos numa suspensão ali, eles estão adormecidos e a gente descobre que se passaram centenas de anos desde que essa guerra destruiu o planeta Terra e aí nós vamos começar a averiguar como que vai ser esse processo. É muito interessante ver a relação da Lilith com esses alienígenas porque ela acaba, mesmo que não querendo, desenvolvendo uma afeição e independência deles. A gente vai descobrir também que as pessoas que vão ser despertadas aí para compor esse grupo que vai ser reintroduzido na Terra um lógico que vai ter muito humano pau no cu ali, né, bem babacão, escroto que vai dificultar essa missão da Lilith e ao mesmo tempo ela não sabe se ela está preparada para tudo isso. A Lilith é uma mulher negra, forte, então durante todo o livro a gente vai ver bastante através dessa figura de linguagem aí, digamos assim, com os alienígenas a gente vai ver bastante esse papel da mulher negra e forte, conduzindo, fazendo acontecer. É até interessante que os alienígenas tenham escolhido ela para ser a mulher a liderar tudo isso num grupo onde tinha vários homens fortes, brancos e eles estudaram toda a cultura da Terra antes de começar a despertar os humanos então eles sabem de todo o histórico, de todas as mazelas sociais que os humanos infligiam uns aos outros. Então durante o começo do livro tem até alguma... eu senti uma comparação assim da situação da Lilith com os alienígenas que estavam mantendo ela prisioneira ela não é dona de absolutamente nada, sequer da opinião dela então isso lembra muito, né, o período escravagista que várias nações passaram onde os negros não eram donos de nada, eles tinham que simplesmente obedecer ordens e o que diferencia aqui desses alienígenas é que eles são muito empáticos muito solícitos, eles sempre querem ajudar e isso deixa a gente muito com o pé atrás porque a gente sabe que talvez o preço a ser pago por tudo isso vai ser muito grande. Então pra você que gosta de ficção científica ou você que como eu não é muito ligado nesse tipo de literatura eu recomendo que você vá ler Despertar e depois espere as outras duas partes porque é um livro que você vai lendo de uma forma assim, você se afeiçoa a Lily você se afeiçoa a outros personagens, até os alienígenas e você vai desenvolvendo essa leitura e linkando o que está acontecendo com a nossa situação atual aqui no planeta Terra e eu achei esse livro aqui comparado com Kindred e com A Parábola do Semeador uma narrativa bem mais fluida, você consegue ler ele bem mais rápido eu adorei Kindred, eu acho ele um dos melhores livros que eu já li na minha vida A Parábola do Semeador ele é um pouco mais difícil, mas é incrível também e aí eu fico pensando porque que essa autora nunca teve tanto destaque antes ela merece ser muito divulgada, a Octavia Butler é uma mulher negra que escreve ficção científica ela ganhou alguns prêmios relacionados à literatura de ficção durante a sua vida infelizmente ela já faleceu, mas ela deixou aí com certeza livros ótimos esse é o terceiro livro que eu leio dela e eu acho que depois de três livros ótimos eu acho meio que incapaz, impossível que ela tenha escrito algo que eu não vá gostar tô muito ansioso e assim, deixa eu mostrar um pouquinho da edição esse livro aqui ele tem aquele toque meio emborrachado a Mundo Branco tá fazendo um trabalho incrível com as edições da Octavia Butler então tem sempre ilustrações, o livro é dividido a letra é muito gostosa, um tamanho bem confortável pra ser lido e eles estão mantendo essas capas aqui de algumas edições que eu não... deve ser americana, mas que são as capas mais bonitas que eu já vi enfim, eu já falei demais, corre ler Octavia Butler, volta aqui pra me falar o que você achou inclusive eu fico com o pé atrás com pessoas que leram Octavia Butler e não gostaram muito mas enfim né, vamos tentar manter, nos manter sem preconceitos mas sério, gosta de ficção científica ou tem vontade de entrar em contato com esse tipo de livro corre ler Despertar que vale muito a pena e pra encerrar o vídeo, se inscreva aqui no canal, comente, deixa aí o seu like e até a próxima leitura o e e a